Que beijos! Tadinha! Desviante! Ele esforrou, foi tudo. Ela está escondendo os peitinhos. O galizal ficou branco quando colocou o negócio. Será que o galizal também ficou branco? Deixar ele mamar. Ixi, mas eles estão na terra, ué. Foi a riqueza que tirou. Tá, peixe. Zé Negra está fazendo ninho. Ó, o Rex deu as pernas. É, agora... As pernas dela estão mamando. A Lara, lá no canto. Ixi, o Magali já achou o peito. Ih, a Lara está chorando. Vai, Lara. Vai, Lara. Você consegue, garota. Ei, riqueza, está feio o negócio, hein? Ih, meu filho, fica um dia. Você vai querer desmamar. Você acha que está no caráter? Os bezerrinhos seus, né? Nem a riqueza. Olha a Lara, olha a Lara. Procurando peito. E a riqueza nem aí. Tchau, dá tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.